Olá irmãos e irmãs, aqui do canal Emílio Servo de Maria, Evangelizando com Maria, tudo bem? Eu trago hoje uma entrevista da Vidente Vika Ivankovic, onde no ano de 1998, na data mais ou menos do dia 3 de agosto, onde a Vidente Vika tem aparições diárias desde o ano de 1981, ou seja, desde o início das aparições de Nossa Senhora lá em Medjugorje. Então vamos ao depoimento da Vidente Vika Ivankovic, numa entrevista que foi concedida no ano de 1998. Tudo o que eu lhe disse até agora é apenas algo externo, porque a pessoa da Nossa Senhora não pode ser descrita em sua beleza. Nossa Senhora não pode ser comparada a uma estátua, ela é como uma pessoa viva, ela fala, responde, canta, como nós, e às vezes sorri, e até ri. Nossa Senhora, por ocasião de seu aniversário, ou o nosso, nos abraça e nos beija, como uma pessoa viva, como nós. Seus olhos são tão azuis, mas de um azul que não existe aqui na Terra. Para descrevê-los, podemos apenas dizer que são azuis. O mesmo pode ser dito de sua voz. Não é possível dizer que é como quando alguém canta ou fala. Você sente como uma melodia que vem de longe. Assim que Nossa Senhora chega, ela sempre nos recebe dizendo, Louvado seja Jesus Cristo. Então, tudo depende dela. Se ela começa a orar, também oramos. Se ela fala, nós ouvimos. Se ela nos faz recomendações, nós as recebemos. Se ela nos pede algo, nós consentimos. Tudo depende dela. E eu me limito a ouvir e recomendar pessoas, ou, quando houver a possibilidade, a fazer pedidos. De uma maneira particular, apresento a Nossa Senhora as intenções de todos aqueles que encontrei durante o dia. E que pediram orações, especialmente, especialmente os doentes. As minhas primeiras palavras diante dela são pelos doentes, em seguida por todos os outros. Durante a aparição, eu sempre digo a Nossa Senhora. Tu sabeis, desde o momento em que acordei até agora, quantas pessoas chegaram e conheceis todas as suas intenções. Digo-lhe porque lhes garantir que as recomendaria. Eu oro por essas pessoas e as recomendo. Esta é a minha tarefa. Então, a Nossa Senhora pensa no resto. Muitas vezes, os peregrinos chegam e pedem para escreverem bilhetes para serem apresentados no momento da aparição. Para mim, não há problema. E espero. Nossa Senhora, no entanto, vê em seu coração e em sua alma e não precisa ler os bilhetes. Ela sabe que eles vieram aqui e sabe tudo o que desejam pedir a ela. Se aqueles que não podem vir a Medjugorje lhe dão intenções, então vamos em frente. Mas vocês que estão aqui não precisam escrever nada, porque Nossa Senhora já sabe tudo. Nossa Senhora é mãe, mas eu a sinto mais como uma amiga. Para mim, não a vejo tanto como mãe, porque tenho uma mãe em casa, com quem tenho um relacionamento muito diferente. Nossa Senhora não é uma pessoa de 60 anos como minha mãe, mas muito jovem. Ela aparenta cerca de 20 anos e é sempre tão jovem, bonita. E é por isso que não a considero tanto como minha mãe, mas sim uma amiga. Mas não uma amiga que não vem te ver ou sai sem ouvir você. Ela é uma verdadeira amiga, a quem você diz tudo, e ela leva isso a sério. Ela ama todos, ela tem muita paciência em vir do céu aqui na terra todos os dias para nos dizer Se vocês soubessem o quanto eu os amo, chorariam de alegria. Infelizmente, não entendemos esse amor. A princípio, somos levados, mas depois o esquecemos. Nossa Senhora, como mãe, nos diz que ama a todos com o mesmo amor. Ela não ama mais a mim do que a qualquer um de vocês. Só tenho esse grande presente da aparição. Ela ama a todos da mesma maneira. Sou apenas uma serva para ajudar os outros, como Deus queria. Mas Nossa Senhora tem o mesmo amor por todos. Talvez, muitos não acreditem, mas nunca pedi conselhos pessoais à Nossa Senhora. Porque acredito que ela já me deu muito com o presente da aparição. Eu acho que se eu tentar viver as mensagens que ela nos dá, esse já é um ótimo conselho. Viver as mensagens, colocá-las em prática e transmiti-las a outras pessoas. E isso já é muito. Nossa Senhora, quando vem, nos cumprimenta e quando ela sai, ela cumprimenta novamente dizendo, Vá na paz de Deus. Desse modo, percebemos que a aparição termina. Eu me sinto ótima depois, porque sei que ela voltará amanhã. E isso é algo que não pode ser descrito. Mas quando chegar a hora em que Nossa Senhora dizer, Já fiquei muito tempo, e agora chegou a hora do fim das aparições. Então, eu terei de dizer a Nossa Senhora, Mas eis que te agradeço por todo esse amor, Por tudo nestes dias e anos durante os quais, Você me deu esse grande presente das aparições. Acho que vou dizer uma palavra de agradecimento, Sem ficar triste, tentando fazer o que ela quer. Quando eu não puder vê-la, com esses olhos, Tentarei vê-la, como ela diz, com os olhos do coração, Porque ela está sempre conosco. Vidente Vika Ivankovic, de Medjugorje Essa foi a entrevista, meus irmãos. Uma linda entrevista, Concedida, Aliás, Feita, realizada, Com a vidente Vika Ivankovic, Um depoimento lindo da vidente. Quanto amor a gente sente Nessas palavras de Vika. Eu estou aqui falando, Lendo esse texto, Mas eu estou aqui Arrepiado, Eu liei todo esse texto, Sentindo realmente A presença de Nossa Senhora no meu coração. Quanto amor, Quanto Quanta paz, Quanto Quanto tudo isso, Meus irmãos e irmãs, Isso nos envolve, Nos inspira, Como eu amo Nossa Senhora. E você, Você ama Nossa Senhora? É um amor Que é inexplicável. É esse amor também Que a vidente Vika Ivankovic, Lá de Medjugorje, Sente no seu coração. Que os videntes no geral sentem. Que graça poder ver Nossa Senhora Todos os dias. Ver Nossa Senhora. É uma grande graça de Deus, Meus irmãos. Mas os videntes de Medjugorje, Levam tudo na humildade. A vidente Vika, Ela é uma Uma das videntes mais simpáticas. Claro que todos os videntes são simpáticos, Mas a Vika, Ela transmite Uma alegria, Uma paz, Uma felicidade, No olhar da vidente Vika. É assim, Algo Que a gente Não tem palavras, né? Acho que é, Realmente é a alegria De pessoas que verdadeiramente Sentem, Vivem, As mensagens de Nossa Senhora. Então fica aí esse depoimento Para todos vocês, Meus irmãos. Faça parte desse apostolado E deixe Nossa Senhora feliz. Faça isso para a mãe. Quem compartilha, Evangeliza. Deus te abençoe. Se inscreva no canal Emídeo Servo de Maria Evangelizando com Maria. Aperte o sino de notificações Para receber os nossos conteúdos De evangelização. Compartilhe o vídeo E deixe a sua curtida Aqui no canal. Se inscreva em nosso canal Para receber todos os vídeos Gratuitamente Em teu celular. Eu te espero, hein? Até mais. Eu te espero, hein? Eu te espero, hein? Eu te espero, hein? Eu te espero, hein? Legenda Adriana Zanotto